Vocês ouviram isso? Hã? Não. Tem certeza que não ouviram nada? Eu ouvi sim. É o som dos pássaros cantando. É excelente pra relaxar. Olha, eu ainda acho... Gente, ouve? É o som de um monstro invadindo a nossa base secreta. Hoje é a nossa folga. A gente merece descanso. Eu queria uma boa batalha com o vilão. Isso sim. Algum vilão deve estar invadindo a floresta. Deixa comigo. Pode deixar que eu vou usar a minha super força e acabar com ele. Espera, Paty. Não esquece que você ainda é uma aprendiz. E o que tem isso? Significa que você não pode enfrentar um vilão sozinha. Pode ser muito perigoso. Mas... Ah, isso é bobeira. Eu acabo com ele rapidinho. Deixa que eu resolvo isso. Eu não acredito que eu vou ter que ficar aqui sentada. Pensa pelo lado bom. Você pode aproveitar o tempo livre pra meditar. Agora deve ser um vilão invadindo a cidade da alegria. Ai, isso deve ser coisa do doutor Mau Mau. Pode deixar que eu acabo com ele, hein? Ei, 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 Paty. A Alice já falou que você não pode enfrentar um vilão sozinha. Você é uma aprendiz ainda. Mas eu sou muito forte. Esqueceu? Ó, ele não é páreo pra mim, não. Ai, você esqueceu que você é uma aprendiz? Você fica aqui na base e eu vou resolver isso. Tudo que eu queria era uma batalha com o vilão. Agora tem duas e eu continuo aqui. Pensa positivo. Você vai ter tempo de treinar. E quando deixar de ser aprendiz, vai ser muito forte. Pra onde ela foi? Eu queria poder lutar e acabar com todos aqueles vilões. Assim, ó. Mas eu tenho que ficar naquela base secreta sem fazer nada. Tudo porque eu sou uma aprendiz. Ai, isso é tão injusto. Porque mesmo eu sendo uma aprendiz, eu sou muito mais forte que todos aqueles vilões. Ai, ninguém merece. Eu também acho. Pandora, o que você tá fazendo aqui? Ah, nada. Eu estava aqui ouvindo as suas lamentações. Ah, e eu posso te ajudar. E desde quando você ajuda alguém? Ah, eu estou vendo que você não me conhece bem. Eu posso ser muito boa quando eu quero. O problema é que raramente eu quero. Eu não tô vendo graça nenhuma. E se eu te disser que eu tenho aqui comigo uma poção muito, muito poderosa. Se você tomar, os seus amiguinhos vão começar a te respeitar. Eu não quero poção nenhuma vinda de você. Hum, que pena, não é? É uma pena mesmo. Foi a poção que a aventureira roxa tomou. Mas... A Alice tomou essa poção? Tomou. E por isso ela virou o líder dos aventureiros. Como o aventureiro azul. Mas você não quer. Nossa, mas essa poção deve ser poderosa mesmo. Ah, ela é. Ai, tudo o que eu quero é ser respeitada. E poder derrotar os vilões com toda a minha força. Você... Quero um pouquinho? Quero. Nossa. Ah, que apetite. Como está se sentindo, hein? Eu estou me sentindo ótima! Eu estou pronta para usar toda a minha força contra os aventureiros! Ai! Finalmente! Finalmente eu tenho um projeto de vilã só para mim! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ai, ai, e agora... E agora? O que eu faço? Pra quê? Eu não sei o que fazer. Não, o que eu vou fazer? Eu não... Ai, como é que eu vou meditar? Não dá pra meditar. O que que deu nela? Parece que a meditação não funcionou muito bem, né? A Paty sumiu. O quê? Peraí, Manu, como assim a Paty sumiu? Ai, calma, gente. Ela deve estar por aí treinando e já vai voltar. Eu acho que não. Ela ficou muito chateada quando ela não foi derrotar os vilões sozinha. Mas ela é uma aprendiz. É, eu só tava tentando proteger ela. Ai, eu sei, amiga, mas ela não entendeu desse jeito. Ela já sumiu tem horas e nem sinal dela voltar. Ai, eu tô ficando preocupada. Tá. Mas e agora, galera? O que que a gente vai fazer? Ai, ei, público super jovem. Se vocês também acham que a aprendiz de Aventureira Rosa precisa da nossa ajuda, deixe um like no episódio de hoje. Vamos lá, ela pode estar em perigo. Vamos lá. Bora. Ai, Aventureiras, ela tá ali. Paty, tá tudo bem? Por que que você tá triste? É que eu tava aqui sozinha esperando vocês chegarem. Pronto. A gente tá aqui. Tá tudo bem, tá? A gente veio resgatar você e vamos voltar pra base secreta. Na verdade, a gente não vai voltar, não. Ué? Por que que a gente não vai voltar? Porque antes eu vou acabar com vocês. O que é isso? Não vão reagir, não? Claro que não. Você é nossa amiga. A gente não luta contra Aventureiros. Ótimo. Vai ser mais fácil do que eu imaginava. Alice! Por que você fez isso? O que aconteceu com você, Paty? Eu sei que você ficou chateada, mas não precisava disso. Eu só tava preocupada com a sua segurança, já que você ainda é uma aprendiz. Eu tenho uma novidade pra contar. Agora eu não sou mais aprendiz de aventureira. Agora eu sou a mais nova. Vila! Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo. Ai, eu não acredito que a gente apanhou pra uma aprendiz. Ai, para com isso, Léo. Gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo com a Paty. Né, ela virou uma vilã. É isso que tá errado. Tá tudo tão óbvio. Não é possível que vocês ainda não tenham conseguido enxergar o que tá acontecendo. O quê? A Paty foi enfeitiçada. É sério mesmo, Vini? Eu tenho certeza. A Paty ama ser uma aventureira. Ela não ia mudar de lado assim tão fácil, né? Mas quem fez isso? Isso tá com cara de plano da Pandora. Ah, mas essa bruxa, ela não cansa de se intrometer na nossa vida, não? Ô, mulher chata! Vocês precisam ir lá na floresta da Pandora e resgatar a Paty. É urgente. Tá, e o que a gente pode fazer? Eu tive uma ideia. Eu vou usar minha pedra do poder. Boa ideia, Manu. Boa sorte pra vocês, aventureiros. Valeu. Vamos. O que mais, ah? Eu quero aprender todas as maldades. Ai, eu gosto assim. Uma vilã dedicada. E agora, pessoal? Qual vai ser o plano? Ai, eu só preciso encostar a pedra do poder na Paty. Eu acredito que vai reverter o feitiço, já que eu tenho o poder da amizade. Então vamos nessa. Bora. Eu vou te ensinar tudo. Aventureiros fedorentos, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio resgatar a nossa amiga. Eu já falei que eu não sou mais amiga de vocês. Eu sou uma vilã. É isso que nós vamos ver. Peguem ela. Não, Alice. Não, larga o meu projeto. Eu, meu projeto, larguem ela. Segura ela firme. Vai, Manu. É com você. Não! Quem é você? Como assim que sou eu? Aprendi de aventureira rosa, né? Funcionou. É, o que aconteceu? A Pandora te enfeitiçou pra você virar vilã. Mas eu reverti isso com a minha pedra do poder. Pandora, eu não acredito que você fez isso. Eu? Ah, não. De jeito nenhum. Pathy, eu sei que você ficou chateada comigo, mas eu só queria te proteger. Ai, eu sei. E eu também te devo desculpas. Afinal, olha só o que aconteceu quando eu saí sozinha. Ah, com licença, tá tudo muito bonito. Eu preciso falar uma coisinha com você, né, licença? Vem cá, queridinha. Você vai ter que tomar isso daqui. Eu quero meu projeto de vilã de volta. Agora me larga. Ai, então larga. É, isso que eu chamo de um golpe bem dado. É, ela mereceu. Eu tenho muito orgulho de ser a aprendiz de aventureira rosa. E agora ela vai pensar duas vezes antes de mexer comigo. É assim que se fala. Pathy, você é muito forte, hein, cara. Aquele seu gol pra acordar foi incrível. Pode me ensinar. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto